Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Vim aqui dizer pra vocês que eu estou lisonjeada e honrada de receber o convite do Juliano Damasceno pra participar do 33º episódio do DamaCast, que será exibido no YouTube a partir das 20h30, dia 19 de setembro, nessa terça-feira. Então, quem estiver curioso pra conhecer um pouco mais da minha vida pessoal, do meu trabalho como cantora, musicista e tatuadora, e um pouquinho agora dessa nova zona que eu tô entrando de atriz, fica por dentro do podcast, vai ser uma conversa maravilhosa, tá bom? Será exibido no YouTube, vem, 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 vem conversar com a gente. Porque eu ia querer te mudar, meu bem, meu bem, meu bem. Não se assuste com a composição, ela faz bem pro coração, é só inspiração, é só inspiração. Ai, mulher, que quanto fala, fala pouco, sabe bem o que quer. Ai, mulher, o teu mistério me fascina, não sei bem o que é. Ai, mulher, liguei no charme do teu corpo e paro bem o que te quer. Ai, mulher. Ai, mulher, liguei no charme do teu corpo e paro bem o que te quer.